Investimento esportivo. Realmente deveria ser dado esse nome ou é só um nome fantasia para poder captar algumas pessoas e começarem a chamar de investimentos? Eu sou o Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje eu vou falar com você por que não é bom fazer investimentos esportivos. Investimento esportivo. E o cara está se prometendo 5% ao dia. É aquele negócio. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Tudo que vocês recebem na internet, vocês têm que ter um filtro. Você tem que entender que aquilo lá não é uma verdade. A pessoa quer vender para você. A pessoa quer te mostrar uma parada. Por que eu falo isso no investimento esportivo? Vamos chamar assim, não vou chamar de aposta esportiva. Vamos lá, é o seguinte. É, antigamente, na época do meu avô e tudo mais, o pessoal jogava muito em cavalo. O pessoal ia nos jockeys e apostava em cavalo. E quem ganhava no cavalo tinha um retorno. Tem muita gente que até hoje aposta em lutas de UFC. No caso, antigamente de MMA, WE, WWF e tudo mais. Então, isso só se digitalizou. É a mesma coisa. Você está apostando num time que ele vai fazer determinada coisa, determinada quantidade de escanteio, determinada quantidade de falta, determinada quantidade de gols. Só que, pensa comigo. Você está dependendo do desempenho de outras pessoas. Você não está dependendo do desempenho de outra pessoa. Você está dependendo do desempenho de um time inteiro de um lado, um time inteiro do outro, dois técnicos e alguns reservas que vão entrar no meio do caminho. Nesse meio dessa cacetada de gente, pode ter gente que não está jogando bem, pode ter gente que não está bem. Pode ter mais faltas do que normal. Pode ter o dia que o time não está jogando legal. Por exemplo, aí o pessoal viu o Flamengo, ficou bastante tempo ganhando e o nego começou a apostar nele igual um louco. O pessoal foi apostando, apostando, apostando. Lá no meu bar aconteceu a seguinte situação. Tinha um cara que era anti-flamenguista e ele só apostava contra. Perdeu todas. O outro cara que era flamenguista, apostou pra caramba, ganhou todas. Chegou na final, o cara que era anti-flamenguista falou, ah, eu vou apostar meu dinheiro logo pra ganhar um dinheiro que eu sei que ele vai ganhar. E o cara que era flamenguista apostou também no Flamengo. O que aconteceu? Os dois perderam dinheiro. Só que esse momento ninguém mostra na internet. O pessoal quer mostrar pra você que está ganhando 5% ao dia, quer mostrar essas paradas. Só que você também perde muito dinheiro porque é aposta. É literalmente você apostar que outras pessoas vão ter que fazer uma coisa por você. E eles não sabem que eles têm que fazer isso. Então é bem complicado. Você pode trabalhar com estatísticas e tudo mais, só que até em jogos de cassino você trabalha com estatísticas. Você joga roleta, você está trabalhando com estatísticas. Você joga blackjack, você está trabalhando com estatísticas. Não deixa de ser uma aposta. Não é um investimento. Investimento é uma coisa que você sabe que pode render. Não é uma parada que, ah, fulano fez um gol, então eu ganho 100 reais. Não, não é assim. Vou te provar porque o pessoal que fala que ganha 5% ao dia está mentindo. Mas pra isso eu preciso do meu caderninho. Ele está inteiro. Ele perdeu as folhas depois da última vez que eu zuni ele. Mas está tudo bem. Eu fiz um cálculo aqui do seguinte. Se você ganhar 5% ao dia, em 15 dias, em 15 dias, você dobra o seu capital a juros compostos, tá? 15 dias. Você fala, só você pegar uma calculadora científica. Muito simples fazer esse cálculo. É só você pegar 1,05 elevar a quantidade de dias que você quer. Em 30 dias, 30 dias, você vai multiplicar o seu capital por 4,3. Em um mês, se você tinha mil reais, agora você tem 4.300. Se for assim, você já pode parar de trabalhar. Porque você está ganhando aí, porra, 3 contos por mês. Se fosse isso, você já podia parar de trabalhar. Você não precisava mostrar pra ninguém como que faz pro cara ganhar dinheiro. Tá? Já começa por aí. Mas, em um ano, você multiplica o seu capital por 42.476.396. Não botei nem as vírgulas. Então, se você tinha um real, agora você tem 42.476.396. Velho, se você, em um ano, conseguiu ganhar 5% ao dia e fez isso, não tem por que você estar ensinando pra outra pessoa. Porque você já está multimilionário. Você já deveria estar lá nos milionários do Brasil e tudo mais. Já começa a se estranhar aí. Senão, em um ano, teria uma cacetada de milionários do mundo. E não é bem assim. E pra finalizar, eu fiz um cálculo pra 3 anos, porque 4 anos já deu erro na minha calculadora. Fiz um cálculo pra 3 anos, que em 3 anos você multiplicaria o valor que você investiu no começo, supondo que seja 1 real, você multiplicaria o seu valor por um número de 23 dígitos, que eu tive que escrever aqui como escreve, porque eu não sabia escrever. São 76.6.637.5.794.4.060.398.811.019.364.32. Os 32 centavos fizeram toda a diferença, né? Você vê que é um absurdo que isso aqui não é o dinheiro do mundo? Eu creio que esse dinheiro não tem no mundo. Porque a gente já está falando em 6 tilhão. Eu acho que esse dinheiro não existe no mundo. Posso estar errado? Posso. Mas, cara, 6 tilhão é muito número. São 23 dígitos. O que eu quero dizer com esse vídeo? Além de falar que esses negócios são ruins, são farsas, o cara não vai ganhar. É uma aposta. É igual meu avô quando ia lá, quando ele tinha 18 anos, 20 anos, apostar no cavalo. É a mesma coisa. Falar nisso, meu avô tinha um cavalo que era muito legal. Minha avô conta várias histórias dos cavalos que ele tinha. Aí deu saudade agora de... Depois eu vou conversar com ele de novo sobre isso. Tinha peruinha. Tinha uns cavalos assim, uns nomezinhos bem bons. Então, tipo assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. Você apostar na peruinha e você apostar que o Flamengo vai dar 3 escanteios, qual é a diferença? Continua sendo aposta. E o pior, você pode ter estatísticas que, ah, normalmente os jogos do Flamengo têm 5 escanteios. Tá bom. Mas, normalmente, naquele jogo o Flamengo nem consegue atacar tanto e não consegue fazer escanteios, no caso, a favor, né? Então, tudo pode acontecer. Você não tem como você prever o que vai... Por exemplo, quando eu faço um investimento em renda fixa, eu sei que todo mês eu vou ganhar aquela merrequinha no meu dinheiro. Quando eu faço um investimento em renda variável, onde eu tô bem fundamentado, eu sei que, a longo prazo, eu vou ter um retorno. Eu especulo que o meu retorno seja bom, que eu vá ter um retorno. Se eu tô investindo num fundo de investimento que nos últimos 5 anos me deu 10% ao ano, cara, a tendência, a especulação, é que ele continue dando 10% ao ano. Sempre que a esmola for grande, desconfia. Desconfia. 5% ao dia. Cara, são coisas absurdas que a gente vê. Não, você vai ser milionário, você vai ter carros, você vai não sei o quê, você vai ensinar outras pessoas a usar o bet, o não sei o quê e blá blá. Não, velho. O próprio nome já diz, bet. Bet é aposta. Você tem que olhar. O que o pessoal usa pra poder te atrair não é realidade, entendeu? O cara vai querer te vender ilusões, vai querer te vender que você vai ter carro, que você vai ser rico, que você é isso, que você é aquilo. Não, cara. Vai com calma. Faz o celular devagarzinho, educação financeira, reserva de emergência. Vai com calma. É muito bizarro você ganhar 5% ao dia. Ah, eu faço day trade e ganho 5% ao dia. Não vai rolar. Tem uma cacetada de gente aí falando de day trade. Também tem uma cacetada de gente que fala mal. Olha pessoas de renome. Olha Primo Rico. Olha William do Dinheiro Com Você. Olha outras pessoas de renome. Eu falo desses dois que são os canais que eu mais acompanho. Olha essas pessoas de renome. Todo mundo tá falando mal de day trade. Aí chega o cara e vai me falar que vai ganhar 10% ao dia de day trade. E aí? Eu vou investir em day trade? Pesquisa, estuda, dá uma olhada. Não fica querendo cair em ilusão de ganhar dinheiro fácil. Você não vai conseguir. Você não vai ganhar dinheiro fácil. Você pode ganhar até por um curto período de tempo, mas depois você vai quebrar. Tô te falando. Não tô te jogando praga não. Tô falando que vai acontecer isso. Eu fico por aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é aquele teu amigo do Bet, pode mandar esse vídeo pra ele. Manda pra ele que ele vai... Ele ainda tá ganhando dinheiro? Tá bom. Uma hora vai dar ruim. Aí você fala na cara dele. Te avisei. É mó legal fazer isso. Eu fico por aqui. Um abraço e tchau.